E aí gente, tudo bem com vocês? Talvez eu comece um videozinho aqui agora Eu tô indo fazer algumas coisas, né? Vesti aqui aquela camiseta que minha patroa me deu, ó Olha que linda Cor linda, não é? Ó Eu achei que ficou linda, gente Fiz a barba Certo? E tô indo lá no centro, tenho que fazer umas coisas Comprar um gás, comprar umas coisas E se der eu vou mostrando pra vocês, viu? Já vai curtindo aqui o vídeo, deixando like no vídeo Inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito Aqui como é que tá? Não tá sol não, tá um tempo abafado Nublado Bem aqui em cima, gente Vou passar ali na lotérica primeiro Ali em cima é a brinda de atacar Rotatória Esse aqui sou eu, Ferala Zanardo Neto Essa camiseta ficou muito bem, minha querida Ficou boa mesmo Pronto, gente, já deu certo Agora eu vou passar ali no meu serviço Ver se eu consigo pegar um dinheiro ali Que eu tenho que comprar ração com o meu cachorro E eu quero ir lá no centro da cidade também Ó, esse aqui é quase igual a minha, ó Só que menorzinha Ó o preço Aqui tem outros Aqui tem uma sanduicheira, olha que linda Outra sanduicheira Outra sanduicheira Frisadeira Olha Olha esse jogo de panelas aí Que bonito, né? Ah, uma pipoqueira Olha Vista 108 Uma mais 3 De 27, ó Que bonita Uma chaleira Ah, que ferro bonito Ó Um verdeado, ó Um verdeado, ó Tem um outro ferro aqui Tô aqui nas lojas também, gente Ó Ah, que panela interessante, olha 228 Uma mais 11 22, de 80, olha Aqui tem um experimento Olha que lindo esse experimento Tem um outro aqui Ah, que bonitinha essa cafeteira Olha 154 Que gracinha Ah, mas é pequenininha, ó Olha esse outro aqui 358 Ah, que linda essa daqui, ó 358 Que linda Olha essa outra batedeira aqui Dessa batedeira, olha Ah, gente, olha esse aparador aqui De jantar, que bonito 358 332, ó 332, ó E tem um outro aqui mais escuro, ó Caixa acústica 214 Olha esse aqui que bonitinho, ó 378 Olha esse sofá aqui bonito 1.998 Ou 198 199,80 1 mais 11 Olha que lindo Aqui nas lojas 100, ó Um calçadão agora Tá calmo, né Fechado 1 E pra que 2 2 2 3 2 2 Rápido, gente. Já voltei. Já cheguei aqui em casa. Ai, ai. E aí? Cheguei, gente. Já tô aqui em casa já. Até pra andar de motaxi. Voltei de motaxi. Tem que usar máscara, viu? Aí, ó. Fui lá nas lojas 100, como vocês viram aí, que eu tinha deixado o meu carnezinho lá com a filha de uma colega minha de serviço. Que o dia que eu fui lá, eu fui lá rápido. Tava cheio de gente lá dentro, na fila, né? Dentro da loja. Aí eu não tinha tempo não. Deixei lá com ela e ela pagou pra mim, né? Deixei o dinheiro com ela. E hoje fui lá, voltei e peguei o dinheiro, peguei o carnezinho, certo? Pra eu pagar aquela grill. Nossa, gente, que grill ruim que eu comprei, certo? Mas, e de lá, depois eu fui, dei uma passeadinha no centro, como eu mostrei aí pra vocês. Depois eu fui também atrás de short, que eu quero short mais confortável pra eu poder pedalar. Os que eu tenho ali, aperta minhas pernas quando eu tô em cima da bicicleta. E isso é ruim, isso me incomoda. Então, eu fui atrás de shorting. Aí eu achei um shorting bem baratinho, lá numa loja que chama Oxigênio. Shorting de moletom mesmo, pra eu pedalar bem tranquilo, gente. Aí, nossa, até me surpreendi com o preço. R$25,00. Achei realmente muito barato, gente. E daí também pedi umas camisetinhas pretas, pra eu esconder um pouco aí das minhas gordurinhas. Das minhas gordurinhas. Enfim, porque preto esconde mesmo. Aí, o que eu fiz depois? Passei no mercado, pedi pros meninos virem entregar um gás aqui pra mim. Vou esperar o meu gás chegar. Espero que eu tá fazendo mais receitinhas aqui pra vocês. Mais coisas, porque esse é o futuro aqui do meu canal. O gás acabou, gente. Aí eu tirei aqui, ó. Tirei aqui pra lavar. Afastei ali, ó. Pra esfregar o chão, tá vendo? Aí, pra quando chegar o outro, ó. Certo? Aí, tô fazendo aqui bem rapidinho, ó. Arrastando tudo. Pra limpar a tela de baixo, ó. Enxaguei. Voltei o fogão ali pro lugar. Guardei um pouco de louça que tava ali. E... E até agora o gás não chegou. Sim, gente, ó. O gás não chegou ainda não. Mas aqui, ó. Lavei ali o restante das louças que tava ali. Sequei aqui o chão. Curti esse vídeo, hein, gente. Não esquece de curtir esse vídeo, não. Ó. Aqui já deu até uma secadinha ali, ó. Certo? Lavei as loucinhas. Pronto, gente. Já chegou aqui o gás novinho. R$65,99 eu paguei. Acho que foi isso mesmo. O supermercado JB aqui da minha cidade, certo? Aí, gente, chegou na hora. Já tá na hora de eu ir pro meu serviço. Pronto já. Horário de ir pro meu serviço, gente. Vou trabalhar agora. Pronto. Tô pronto, gente. Os correios tinham deixado uma correspondência aqui também que não era minha. Aí eu fui ali e entreguei pra um vizinho meu. Ok? Aqui tô levando... Tem uma maçã aqui. Tem umas bolachinhas de sal. Agora eu vou ir trabalhar, viu, gente. Curte esse vídeo pra mim. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você não for inscrita ou inscrito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho